Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Sim, termina o raciocínio, foi mal, mano. Rolou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma raiz, calma. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Dinho, bala no meu blanco. Aquele assunto que eu conversei com você outro dia da super exposição, mano. De tipo, a gente tá super exposto a um monte de coisa o tempo todo. Tudo que a gente faz é relevante. Tipo assim, sei lá. Aconteceu um negócio muito bizonho comigo nessa época. Que eu pedi um rango pra comer. De uma marca X aí. Vou parar em rango, vai chegar pizza. Vai chegar pizza, hein, mano? O Renato já tá louco na noia da pizza. Eu tô com muita fome, mano. O Renato tomou isso aqui sem comer nada e eu também. Eu não almocei, mano. Não, não, não. Tá perigoso pra gente, mano. A gente não almoçou. Eu já tô com a... O Renato tá aqui quietinho. Ô, eu já tô com a bochecha vermelha, já? Eu tô com a bochecha vermelha. É porque eu não comi, tá bom? Eu vou até dar uma moral, se você me permite. Galera do Vilha Velha, o Shailão, um brother meu de longa data, da época emo minha, que nós tocava em rolê de emocore, tomando vinho. Não, eu sempre fui emo. Mas a época que eu frequentava rolê emo. Hoje em dia eu só sou emo de coração e de ouvido. Eu não frequento mais rolê emo porque... Na realidade eu sou aqui e um pouco aqui, né? Na realidade eu sou um baita emo no fundo, eu sou um emo em tudo que eu faço. Mas o Shailão vai fortalecer a pizza pra nós, eu só queria dar essa moral pra ele, que é a pizzaria do... A pizzaria do Vilha Velha, que é a melhor pizza do Tabaté. Tá enquadradinha a pizza, porque tá difícil aqui a situação, mano. Ah, continuando o seu assunto que eu cortei, você tava comendo um rango? Não, eu tava... Então, eu pedi um rango do lugar X, que tipo assim, eu olhei assim, eu tava rodando o iFood e falei, puta, foi muito tempo que eu não peço isso aqui. Pedi. E aí, mano, eu tava comendo um sanduíche e aí o bebê tinha me falado que tem uma prima dele que é muito minha fã. E aí ele me falou, tipo, pô, a minha prima pediu do mesmo lugar que eu sei porque ela viu eu se comendo esse rango nesse dia. E eu falei, mano, que doideira, tipo, eu só pedi um negócio pra comer, a empresa nem me manda nada, entendeu? Eu só falei, puta, que fome, que vontade de comer isso. E aí, umas pessoas que estavam me assistindo falaram, pô, que vontade também, também pedi. Você vê a notoriedade que, querendo ou não, indiretamente a gente tem com as coisas. O rapaz chegou na minha live e falou, Zé, não, comecei a fumar maconha por causa do... Você tá louco? É brincadeira. Todo episódio, você acabou de falar, você virou, não, calma lá, Zé, você não tinha nenhum motivo antes, mas você só virou, você tá virando pra trás, maconha. Mano, mas é que o nome dele era Nicolas, ele mandou beats pra mim, eles eram, admiro você, não sei o que, inclusive comecei a fumar maconha por causa de, tá louco? Mano, é tipo assim, ó, deixa eu falar aqui, tem limite o personagem, molecada, é porque você é um pouco culpa do Mount também, o Mount, ele fica entrando no personagem. Gente, é um personagem, tudo que eu falo é que é... tem uma pauta aqui na minha cintura que vocês não tão vendo agora, né? É claro, então... Oi, inclusive falando em personagem, calibre aí, mas eu não sou bebum, só calibre aí pra mim. É o calibre, o calibre. Gabi, é bode gole, mardita? Não, é, é, é uma cena da puta. Quer acompanhar, Zé, não? Gabi, eu acompanharia você sem problema, na mesma frequência, se esse fosse o último episódio, mas ainda tem mais quatro pra gravar. Tá, último, último. Oi, eu vou dedurar eles aqui, eu vou dedurar eles aqui. Falei, falai. Mano, cada vez que eles terminam o episódio, eles levantam na cadeira, vão até o cômodo ao lado e falam, vamos trocar de camiseta. E aí eles sentam e voltam. É pra parecer que é outro dia, mano. Tá vendo como nós se importam? Todo mundo sabe que vocês gravam no mesmo dia, velho. É pior que todo dia, é ao vivo, é ao vivo ou é gravado? É ao vivo ou é gravado, hein? Mano, mas ó, 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 e o mano que cai de paraquedas? Porque assim, a nossa bolha sabe. E o mano que caiu do vídeo relacionado pro podcast? Se você caiu de paraquedas aqui agora, saiba que eles trocam de camiseta pra gravar todos os episódios, porque eles gravam uns 15 em um dia. Normal, hein? Porque nós também faz live e a logística, ô calangor, eu nunca pensei. Que eu ia dizer isso. Mas esse lance de fazer coisa pra internet pode ser cansativo, mano. Porque todo dia, Gabi, você sabe muito bem, 8 horas de live. Chega no sábado, o Calambo tem que fazer o RPG. Você também. Você tá no RPG ainda? Não tô, eu... Nós não sabemos ainda. Nossa, eu quase só tenho spoiler aqui, não, ainda não. Ai, desculpa. Tá, mas você participou durante muitos sábados. Esse é o spoiler, ainda não. Toma, Pacu. Mas você participou por muitos sábados, você se identifica o que eu tô falando. Pô, eu joguei três temporadas. Aí chega no domingo, o Calambo tem que sair de São Paulo, vir pra Taubaté, gravar seis episódios de sei lá quanto tempo. Ele volta no outro dia, na segunda, pra fazer oito horas de live até na sexta-feira. E chega no sábado, aí que ele tem que gravar RPG de novo e no domingo ele descansa. Ô, Calanga, é puxado, cuzão? De quatorze dias, descansa um de quatorze. De quatorze dias, descansa um. Ô, querendo, não, não, nós tá todo dia, pá, não sei o quê, mas é cansativo, até? Então, apoia o Balela. Então, apoia o Balela, mano.